Olá pessoal segue aqui nosso site master aqui tá tá dando um foco aqui na câmera aqui nosso site master temos outro para testar antenas cargas de RF divisores etc aproveitamos a oportunidade para comunicar que nós vendemos também kits de calibração para o site master né eu vou para o outro site master aqui é um produto aqui do nosso amigo aqui ó distribui equipamentos né ó muito bacana né E esse é isso mas serve para você gente aferir a carga de RF né nós fabricamos cargas de RF de 50 watts até 150 watts nessas dimensões e acima de 250 watts nessas dimensões aqui né e para dimensões é acima de 250 watts onde esse padrão vai aumentando não quero tudo se reflete em potência em calor né ele absorve o sinal e transforma em calor então esse padrão um pouquinho maior e essa nossa carga aqui ó para o nosso cliente que nós vamos mandar uma de 150 watts de brinde aqui ele comprou uma de 100 e vai uma de 150 então nós vendemos também fontes para o site master né pode estar ligado aos dois aqui com a fonte né E aí é isso aí e aqui a nossa carga está ligada diretamente aqui ó no site master e aqui a gente pediu para medir um pior nível né só para gente entender aqui como que funciona aqui só dando um uma luz aqui parece que eu mostrei a luz ótimo tá aqui pra gente chem Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto